Fala galera, ligado aqui no canal do VCR, chegando para mais um vídeo, tema do vídeo agora, Mbappé machucado, vamos falar sobre isso porque oitava de final da Champions está voltando aí, antes daquele ritual que você me ajuda deixando o like, se inscrevendo no canal, copiando o link do vídeo, espalhando aí nos seus grupos de WhatsApp e Telegram para ajudar aqui o canal, vocês contribuem demais com a gente, porque o Paris Saint-Germain entrou em campo nesta quarta-feira pelo Campeonato Francês, acabou vencendo o Montpellier por 3x1 fora de casa, numa rodada que ajudou, deu uma tranquilizada, embora a vida do PSG normalmente é tranquila no francês, mas deu uma tranquilizada porque o principal perseguidor do Paris Saint-Germain, o Lann, acabou perdendo em casa para o Nice, então o PSG voltou a abrir seis pontos de vantagem na ponta do francesão, mas o grande tema do jogo e que motivou eu gravar esse vídeo aqui foi a lesão do Mbappé aos 20 minutos do primeiro tempo, uma lesão muscular na coxa esquerda, que ele já tinha perdido um pênalti duas vezes antes, ali por volta de, antes dos 10 minutos, teve um pênalti para o PSG, o Mbappé perdeu a primeira vez, o Apto mandou voltar e depois o goleiro pegou a segunda batida, o Mbappé que na Copa do Mundo cobrou pênaltis tão bem, voltou a perder pênaltis com a camisa do PSG, PSG nesta quarta-feira não contou com o Neymar, com desgaste muscular, ficou fora do jogo e aí perdeu o Mbappé aos 20 minutos do primeiro tempo, um pouco depois, já na reta final do primeiro tempo, perdeu o Sérgio Ramos machucado e aí o Gautier teve que puxar, botou o Carlos Sanches, perdão, o Carlos Sanches não, botou o Renato Sanches em campo e puxou o Danilo Pereira, outro português, para a zaga. Então o PSG que já não tem o Kimpembe, aí você vai dizer, pô, que não tem o Kimpembe é reforço e tudo, não é bem assim, porque com o Kimpembe e jogando com três zagueiros foi o momento que o PSG melhor funcionou na temporada, vou falar sobre isso mais próximo do jogo contra o Bayern, quando fizer um vídeo aqui, então já não tem o Mbappé e perdeu o Sérgio Ramos com lesão muscular, mas claro que a grande, o grande chamariz é a lesão, o Sérgio Ramos também é lesão muscular do torno da coxa esquerda, mas a grande chamariz foi a lesão do Mbappé, num jogo até que ele vinha sendo muito acionado, numa puxada ali, acabou sentindo a perna. Num primeiro momento, pareceu que era algo mais por precaução, essa foi a primeira impressão de quem estava vendo o jogo, de quem estava assistindo o jogo, estava conferindo o jogo também, a primeira impressão era de precaução, de você tirar ali, de repente sentir uma pontada e tirar, só que depois do jogo, o Canal Plus, que é um canal famoso lá, um canal importante da França, divulgou essa imagem aqui do Mbappé saindo do estádio e você vê o Mbappé puxando de forma considerável a perna esquerda, você vê ali o Mbappé dando aquela capengada na perna esquerda, então assim, a gente não tem ainda a profundidade da lesão, a gente não sabe, o PSG não se pronunciou ainda e cada vez mais no futebol ninguém se pronuncia dizendo, ah foi isso, exatamente isso, não diz mais grau de lesão, raramente você diz, você vê alguém dizer grau da lesão muscular, que é grau 1, 2 e 3, praticamente acabou a situação de você, de departamento médico projetar tempo de volta, então assim, a gente não sabe o que aconteceu, a imagem que apareceu, que é a imagem que eu estou deixando aqui em loop, no fim do jogo, chamou muita atenção porque ele puxou, estava puxando consideravelmente da perna esquerda, o primeiro tempo virou 0x0, no começo do segundo tempo o Fabian Ruiz fez 1x0 numa assistência do Equite Q, um pouquinho de tempo depois o Fabian Ruiz deu assistência para o Messi fazer o 2x0, nos 44 segundos do tempo o Montpellier diminuiu, mas logo depois o garoto Zaire Emery, uma promessa do PSG, fez o 3x1 aos 47 e o jogo matou. É uma lesão que requer cuidado, sempre lesão muscular, sempre coxa, requer muito cuidado e você tem um duelo marcado de PSG e Bayern daqui a 13 dias, 12 se a gente considerar que lá na Europa já virou um dia praticamente, então você tem daqui a 12 dias o PSG recebendo o Bayern de Munique. E o PSG com uma série de problemas, PSG com uma série de problemas, o Kimpembe ainda fora, o Neymar com essa questão aí de desgaste muscular, vamos ver a profundidade disso, imagino que não é nada grave e agora você tem dois jogadores machucados, o Sérgio Ramos e o Mbappé. E do lado do Bayern as coisas parecem estarem clareando, né? Hoje já tivemos uma notícia que o Mané já está em reta final de preparação, você tem a chegada do Cancelo, que já chegou jogando e dando assistência, o Bayern também entrou em campo hoje, nesta quarta-feira, ganhou do Mainz por 4x0 na Copa da Alemanha, o Cancelo deu assistência, um Bayern muito ofensivo, essa foi a formação do Bayern aqui, praticamente jogando só com o Kimmich à frente da zaga, um time muito ofensivo, com comando e ala, com três zagueiros, enfim, dois jogadores na frente. Então assim, a gente está vendo um Bayern se arrumando, enquanto um PSG tem problemas, inclusive problemas de nível de atuação, jogando fora do sistema de três zagueiros. De fato, os melhores momentos do PSG na temporada foram jogando com três zagueiros e com o Kimpembe. Quando precisou usar o Danilo Pereira como um desses três zagueiros, ao lado de Sérgio Ramos e Marquinhos, não funcionou tão legal. E agora tem que também ver, além da lesão muscular do Mbappé, que o foco é todo nele, também olhar a lesão muscular do Sérgio Ramos, e que aí já mais veterano, tem que ver como é o tempo de recuperação, enfim. PSG venceu, mas saiu do jogo contra o Montpellier com dois problemas. Um, o Sérgio Ramos, outro, Mbappé, os dois com lesão muscular na perna esquerda. Vamos ver como é que funciona, porque o Mbappé, na forma, no nível que ele está, no nível de atuação que ele tem jogado e que mostrou na Copa do Mundo, é um cara que o PSG vai precisar para eliminar o Bayern de Munique, ainda mais um PSG ainda patinando. E a gente vai falar mais sobre isso ao longo dos próximos dias aqui no canal, beleza? Quero te ouvir o que você tem a dizer, o que achou da imagem, diz aqui embaixo nos comentários, resta o atual like, se inscrever no canal, sininho das notificações, copia o link do vídeo, espalha aí no seu grupo de WhatsApp e Telegram, beleza? Obrigado demais pela audiência, valeu, tchau!